Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem caiu de paraquedas, meu nome é Lorenzo Franco e, mais uma vez, seja muito bem-vindo à família. Há duas semanas atrás, eu comecei um experimento muito louco que eu sempre quis fazer. Eu comecei a trabalhar no Starbucks. O experimento, basicamente, era enquanto meu irmão nadava aqui do lado, pra quem não sabe, meu irmão é nadador, e do lado do lugar que ele nada, tem um Starbucks lá. E o experimento seria eu passar todo o tempo que ele estaria nadando, eu ia passar no Starbucks, trabalhando, fazendo as minhas coisas, estudando, fazendo o que eu tinha que fazer. Eu comecei esse experimento lá no meu Instagram, então, caso você não me segue, meu Deus do céu, segue agora, entra lá no Instagram, LorenzoFranco10, porque por lá eu começo essas coisas malucas, esses experimentos loucos que eu vou fazendo, eu começo tudo pelo Instagram. Então, entra lá, tá salvo o início. O dia que eu comecei a gravar, o dia que eu comecei a falar sobre esse experimento do Starbucks, eu deixei salvo lá no Instagram. Quando você entrar no meu perfil, você procura lá no Highlights, que vai estar lá todo o início do processo desse experimento, e também os dois primeiros dias que eu fui no Starbucks, tá tudo salvo no meu Highlights lá do Instagram. No início, a meta era ir todo dia no Starbucks, porque eu tava de férias, era a última semana de férias. Pra quem não sabe, aqui nos Estados Unidos, as duas semanas, a gente tem duas semanas de férias no início do ano, né, final do ano passado e início do ano novo, e os dois meses de férias é no meio do ano. Aqui é um pouquinho diferente, por causa do verão, inverno, essas paradas. Mas a minha meta era ir todo dia, né, eu tava nessa última semana, quando eu comecei, e eu ia todo dia, de manhã e de tarde no Starbucks, pra poder realizar as minhas coisas. E como todo grande projeto, toda visão que a gente tem, a gente tem que criar um plano, a gente tem que fazer um planejamento antes. Então, foi exatamente o que eu fiz. Eu planejei o que eu ia fazer no Starbucks durante o tempo que eu ia estar lá. Na parte da manhã que eu ficava no Starbucks, que era mais ou menos uma hora e meia, duas horas, eu dediquei uma hora do meu tempo lá pra ler o livro que eu tava lendo, no caso, é esse aqui, que é o que eu tava lendo. Eu esqueci de trazer. Eu esqueci de trazer. Mas vocês viram aqui, vocês viram aqui. E o resto do tempo, que seria meia hora, 40 minutos, 50 minutos, uma hora, dependendo do meu irmão, eu ficava fazendo o meu curso de programação que eu tô fazendo, porque eu tenho um projeto até o final do ano, né, uma meta, então eu tenho que estudar programação pra isso realizar. E no horário da tarde, que eu tinha mais ou menos duas, três horas lá no Starbucks, eu fiz o seguinte, eu dediquei uma hora e meia fazendo um projeto que eu precisava fazer, uma coisa que eu não posso contar pra vocês ainda, mas é um projeto meio especial, que eu quero fazer, é um projeto muito grande, eu tenho que focar, eu tenho que focar. Então eu dediquei uma hora e meia fazendo isso, e o resto do tempo que sobrava, ou eu terminava de ler o capítulo do livro que eu não tinha terminado, ou eu terminava o capítulo do curso de programação que eu não tinha terminado, ou eu fazia alguma outra coisa nova, pesquisava pra aprender algo novo, mas esse tempo era meio que um bônus, um tempo em que eu faria caso eu não tivesse conseguido concluir nada anteriormente. Agora vamos voltar um pouco no passado pra vocês acompanharem um ou dois dias que eu tava fazendo isso, e eu levei a câmera pra poder mostrar pra vocês. Vamos pro Starbucks do passado. Estamos indo aqui no Starbucks, vamos atravessar a rua pra poder entrar, e vamos ver como que vai render, hoje eu tô começando um novo livro, o nome do livro é Pai Rico, Pai Pobre, e eu também tenho muitas outras coisas pra poder fazer, vocês sabem o que eu tenho pra fazer, né? Vou mostrar pra vocês como tá agora de manhã, são exatamente 8h50. um cafezinho de vaninha pra poder experimentar e pra poder tomar também, enquanto eu leio o livro e faço as minhas coisas. Agora são 10h56 e eu estou na página 63, capítulo 2. Então, como eu já li um capítulo, olha só tudo que eu li já. É, parece que é pouco, mas foi 50 páginas. Vou deixar o livro de lado agora, vou abrir meu computador que tá ali, e vou começar a estudar um pouco de programação até o meu pai chegar. porque eu acho que meu pai vai chegar aqui umas 11h30, que é a hora de eu voltar pra casa. Agora que vocês viram como foi um pouquinho desse experimento, tipo assim, realmente, né, lá dentro do Starbucks e tal, onde eu fiquei sentado, qual Starbucks eu fui, como era lá dentro. Eu gostei muito desse experimento, tipo assim, foi muito bom, porque eu consegui acabar todo aquele livro que eu tava lendo, que eu mostrei pra vocês antes, e comecei a ler esse livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre, e já tô, tipo, quase acabando ele também. E tem 4, 5, 6 dias que eu comecei a ler o livro. E o meu curso de programação também tá fluindo muito mais rápido, eu tô conseguindo, né, aprender mais. E o meu projeto que eu tô fazendo, o meu projeto especial tá indo de pouco em pouco, como eu falei, é um projeto grande, então tô me preparando ainda. E o mais importante, além disso tudo, é que a minha mentalidade também mudou, tipo, toda vez que eu chegava no Starbucks, eu me sentia mais produtivo. No dia que eu tava fazendo esse experimento, eu tava com uma roupa toda social, e eu fui pra casa dele, que ele tava aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Como que eu cheguei lá na sua casa? Fala a verdade. Todo arrumado. Todo social, não foi? E a primeira coisa que ele falou quando eu cheguei lá, ele virou e falou, que isso, mano, você é empreendedor, aí você tá criando a minha empresa, tá saindo do escritório. E é exatamente assim que eu me sentia quando eu ia pro Starbucks, porque lá eu chegava e parecia que era o meu escritório lá, porque eu já tava acostumado, indo lá todo dia, de manhã e de tarde. Então, é uma sensação muito diferente, uma mudança de mentalidade muito boa também. E agora que as minhas aulas começaram de novo, eu não vou conseguir ir todo dia no Starbucks, igual eu tava fazendo, mas o ponto, o ponto desse experimento, dessa experiência que eu vim fazendo, não é trabalhar no Starbucks, mas sim trabalhar fora de casa. então, o que eu tô fazendo é, na escola, durante o tempo lá, que eu tô no meu intervalo, ao invés de eu ficar na cafeteria, conversando com meus amigos, só falando besteira, bobagem, não tendo nada pra edificar o meu tempo, eu vou pra biblioteca, porque lá eu posso ler o livro, conseguir acabar o capítulo, e aí é uma coisa a menos, que eu não preciso fazer quando chegar em casa. E quando eu chego em casa, ao invés de eu ficar sentado lá no meu quarto, fazendo nada, eu tenho um escritóriozinho no condomínio, né, pro pessoal mexer no computador e trabalhar, e eu vou pra lá, pra ficar lá sozinho, mexendo com, fazendo as minhas coisas, ao invés de trabalhar dentro do meu quarto, que tira totalmente o meu foco, né, porque ficar dentro de casa, cozinha, aí vai no banheiro, aí come uma coisa, aí senta de novo, aí mexe no celular, e vai, essas coisas, tudo que atrapalha eu de focar, e de fazer o meu trabalho. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, mas antes de você sair, calma aí, eu tenho uma frase pra você, que fica na minha cabeça, e eu quero que também entre na sua cabeça. motivação te faz começar, mas é o hábito que faz você continuar, ou seja, esse experimento me motivou a ir todo dia lá, estudar, ler livro, fazer meu curso de programação, meus projetos, minhas coisas, mas é o hábito, é eu continuar todo dia, mesmo fora do Starbucks, mesmo em casa, continuar todo dia fazendo isso, o hábito faz com que você continue, e conquiste o objetivo que você quer. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, e deixe nos comentários, se você, tá afim de fazer esse desafio, porque eu quero saber, eu espero que você esteja, porque vai ser muito bom pra você, e é isso aí, um beijo no seu coração, um abraço, eu vejo você no meu próximo vídeo, agora eu vou jogar basquete, é nóis, falou! Ficou bom? Ficou bom mesmo? Ficou, mano. A gente vai jogar basquetão agora? Quem vai ganhar? Eu. Chance. Você é boa pata. Ah, Patinho, esqueci de falar, Patinho. Olha o pé aqui!